Os deputados federais para ajudar a companheira Dilma, porque não tem nada pior do que você precisar de voto e algumas pessoas ficarem te chantageando. Portanto, é importante votar nos companheiros dos partidos que estão apoiando a companheira Dilma, para que lá na Câmara dos Deputados, eles possam votar com a companheira Dilma para fazer as mudanças que ainda precisam ser feitas no país. E depois que vocês votarem em deputado estadual, em deputado federal, vocês vão votar para senador. E desta vez no Senado, a gente pode votar em dois senadores. Quem votar no companheiro Armando, vota no companheiro Humberto. Quem votar no companheiro Humberto, vota no companheiro Armando. Até porque, eu quero fazer o meu testemunho ao vivo aqui, esse homem foi presidente da CNI durante o tempo que eu fui presidente da República. E eu posso olhar na cara de cada mulher e de cada homem de Pernambuco. E dizer, olhando para vocês, de que o Armando Monteiro foi um companheiro, que seja na Câmara ou seja na Confederação Nacional da Indústria, ele foi parceiro, leal, honesto, durante todo o tempo do meu governo, tentando ajudar este país a ir para frente. Então é importante saber quem é que está disputando com ele e com o Humberto. Vocês sabem que o Humberto foi o meu ministro da saúde. Foi o companheiro que criou a farmácia popular. Foi o companheiro que criou o SAMU. Foi o companheiro que criou o Brasil Sorridente. Foi o companheiro que fez uma política de saúde muito forte. Até que o adversário dele e o adversário dele, ou seja, os partidos deles, votaram contra a CPMS. E tiraram da saúde 40 bilhões de reais por ano, na perspectiva de que aquilo iria me prejudicar. Eles não me prejudicaram. Eles prejudicaram a parte pobre desse país que precisa de assistência médica de qualidade.